Olá pessoal, eu sou Orlando Costa, estou falando com vocês diretamente da Chacra Recanto Feliz, a forma mais correta de plantar abóbora. Eu falo abóbora, mas pode ser abóbora, pode ser o cachixe, pode ser a melancia. Aqui eu preparei a cova de 40 por 40, um buraco quadrado. E de fundura eu coloquei só 30 de fundura, como se fosse o pilar quando vai fazer uma construção. E eu coloquei, tirei essa terra para fora, coloquei nela meio balde de esterco de gado, coloquei dois litros de esterco de galinha, coloquei nela um litro de cinza, que a cinza tem uma proteína muito boa, principalmente para abóbora. E o que eu fiz? Eu misturei a mesma terra que eu tirei do buraco, bem misturado mesmo, peguei um pouco de folha seca, como se fosse um balde de 20 litros de folha seca, folha de quintal, que são essas folhas de caia de árvore, e misturei tudo nessa terra e voltei para dentro do buraco. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver aqui, as folhas secas ainda. E plantei a semente na própria cova. Tem gente que gosta de fazer a muda num copinho para depois colocar na cova. Só que, porém, eu não coloquei tudo num buraquinho. Eu fiz um buraquinho de um lado da cova e plantei três sementes. E do outro lado, com distância de 30 centímetros mais ou menos, beando outro barranco ali, eu plantei mais três sementes. Aí nasceu, de um lado nasceu três sementes, do outro lado nasceu duas sementes. Só que eu tirei, deixando uma semente em cada covinha que eu fiz. Sendo que as duas covas estão num só buraco, se tornando uma só cova. e desenvolve muito bem, viu? E daqui a poucos dias eu vou fazer outro vídeo para vocês verem o desenvolvimento desse pé de abóbora. Igualmente outros que tem por aqui. Já grande, bonito, já enflorando. E vocês vão ver que produz muito, mas muito mesmo. Eu fico muito agradecido a Deus, os amigos. Eu agradeço vocês que sempre já inscreveu no meu canal. Agradeço vocês que sempre estão deixando o joinha, os seus comentários, porque eu aprendo muito com os comentários das pessoas, viu? E muito obrigado mesmo pela atenção. Falou, gente amiga. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu aguardo aí, agora, o seu comentário, porque eu aprendo muito com os comentários da pessoa. E deixando sua dica também, talvez você tenha uma dica mais importante do que essa, aí eu vou acabar aprendendo de você também e outras pessoas que estão de olho nos comentários, viu?